Entre dois vizinhos no Vale do Mocuri, terminou com um deles morto a tiros e o outro gravemente ferido por pancadas provocadas por agressão com barra de ferro. E sinta flotando. É, gente. Meu Deus. Após o crime, o homem fugiu, mas acabou preso momentos depois, né? Fantani Pesso e Vitor Cui conversaram com um militar que atendeu a ocorrência. Eles vão contar detalhes. E, Fantani, onde é que vocês estão? Que aberração é essa aí, hein? Em começo, nós estamos na Praça Tiradentes, onde o Tenente Lucas Oliveira vai nos passar detalhes, alguns detalhes a respeito do homicídio na comunidade de São Julião II. Tenente, o que foi apurado até agora? Fantani, bom dia. A Polícia Mitela foi acionada ontem, já por volta de 19 horas, a respeito de uma ocorrência de homicídio na localidade de São Julião, já próxima aí, a localidade de Maravilha, mais conhecida. No local, assim que chegamos, constatamos uma vítima deitada ao solo, já sem sinais vitais, pelo que foi acionada a perícia e o IML para poder estar recolhendo esse corpo. As informações do local, colhidas aí junto a parentes do autor, bem como a parentes também dessa própria vítima, é que, na data de ontem, uma rixa que preexistia entre eles, essa rixa se acentuou de forma que eles entraram em vias de fato, tendo a vítima do homicídio partido para cima do autor com a barra de ferro e lhe desferido, inclusive, alguns golpes na cabeça, pelo que o autor desse homicídio caiu ao solo e, ao se levantar, efetuou o disparo de arma de fogo contra essa vítima, tendo atingido ela com dois disparos, pelo que ela acabou falecendo no local. Tenente, havia algum antecedente de atrito, indisposição entre as partes? Bom, o que nós apuramos no local é que, devido a alguns cachorros de propriedade desse autor de homicídio, havia, sim, um problema entre eles, que, na verdade, são também vizinhos lá de propriedade rural. E, em relação ao momento, o fato, o local, era entre as residências ou um local atípico, fora desse ambiente? Um local próximo às residências, uma via vicinal, próprio desse tipo de localidade. Tenente, essa é uma situação que poderia ter sido evitada? Sim, ela poderia ter sido evitada, a partir do momento que a Polícia Militar poderia ter sido acionada, desde quando esse problema iniciou, como uma forma de tentar intermediar ou, até mesmo, de realizar, tomar ali, alguma providência. E, para isso, nós temos que lembrar, nós temos a nossa patrulha rural, que faz o atendimento a toda a área rural do município de Teoflotone. Agradeceu, Tenente Lucas Oliveira. O município, então, está aí a situação envolvendo dois vizinhos, por conta de uma indisposição e uma situação que se arrastava já há algumas semanas, e aí evoluiu para um crime. O suspeito foi preso em flagrante, graças a uma ação da Polícia Militar rápida, que fez um cerco e bloqueio na região. O cidadão está na delegacia, já foi ouvido, vai ser colocado à disposição, e vamos aguardar a apuração desse crime, mais detalhes a respeito desse crime acontecido no final de semana. Vale ressaltar, Nicometes, que esse não é aquele crime ligado a grupos, a disputa entre grupos rivais. É uma situação totalmente atípica, essa situação. E por que a gente fala isso? por conta da paz e a tranquilidade que reina em Teoflotone em relação a esse tipo de crime. Mas, infelizmente, às vezes, as outras situações, elas fogem do controle. Com as imagens de Victor Cui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. É, Fantoni, essa questão de vizinhança, né? É, isso aí é problemático, né? Nossa, Deus. Não tem diálogo, né? Briga por causa de árvore, por causa de cachorro, por causa de mangueira d'água, por causa de tijolo, por causa de lixo. Lembra lá, Manê? Teve uma briga uma vez por causa de lixo? Até você me deu uma borrachada aqui com um negócio de lixo que o Juno mandou você trazer aqui para ilustrar. Brigaram por causa de lixo. Esse lixo é meu, esse lixo é meu. Não usa minha lixeira, não, gente. Que ser humano ruim. Ó!